A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje 27 de setembro de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Lucas no capítulo 9, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos o homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxia Divina do Evangelho de hoje, vimos o evangelista São Lucas narrando, depois do segundo anúncio da paixão, esta lição de humildade e tolerância à misericórdia de Deus. Jesus está falando, então, neste evangelho sobre humildade, pois os discípulos estavam falando entre si, perguntando entre si, quem era o maior. Jesus pega uma criança e diz, Aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Olhando para a criança, olhando para os discípulos, Jesus mostra a criança, porque a criança é menor fisicamente, mas o que ele está querendo dizer não é a questão física, mas a questão da humildade, a questão da simplicidade, a questão de querer ser o menor, de não querer ser o maior, de não querer se sobressair, de não dar vanglória humana. Por isso, então, Jesus diz, Aquele que entre vós for o menor, esse será o maior. Aquele que serve a todos, vai dizer em outros versículos, este, então, será grande. Aquele que for servo do outro será grande. E assim sucessivamente. Ainda Jesus diz aos discípulos Que tinha proibido uma pessoa de expulsar os demônios em nome de Jesus, já que esta pessoa não era um dos discípulos, que não era para eles proibir, pois quem não está contra eles, está a favor deles. Quem não está contra nós, nem em outras palavras, está a nosso favor. Partindo para a meditação do evangelho de hoje, Perguntemos-nos o que ele tem a ver conosco nos tempos atuais. Podemos perguntar, Nós achamos que os dons, que os carismas que temos, que exercemos, são nossos? E que porque são nossos, não podem ser de outros? Outras pessoas não podem ter os mesmos dons e carismas? E achando assim que, e sendo assim orgulhosos, vaidosos, arrogantes e soberbos, achando que somos donos, que somos maiores do que todos? Também nessa perspectiva, Jesus será que não está dizendo para nós sermos humildes e simples? Não querer ser maior que os outros, mas simplesmente fazer a vontade de Deus? E segundo a vontade de Deus, somos assim então pequenos, mansos, humildes? E então sendo pequenos, mansos, humildes, tendo compaixão e sendo amorosos, seremos menores aqui na terra, mas os menores serão os maiores? Ou porque somos de Deus, achamos que temos que proibir outras pessoas também, ser de Deus, ou de rezar assim, ou de rezar assado e assim sucessivamente? Existem muitos de nós, que parece que somos donos da igreja, né? Que sabemos mais que os outros, e por saber mais que os outros, não permitimos que as pessoas também façam alguma coisa na igreja, que também adentra pastoral, adentra o movimento, e assim sucessivamente nessa perspectiva, achando que somos donos da igreja, donos de Deus, donos das vocações, donos dos carismas, das espiritualidades, donos dos donos. Irmãos, Deus é o dono de todas as coisas, e Ele quer ser bom com todos, e Ele dá a quem Ele quer, o que Ele quer, quando Ele quer. Nós precisamos ser humildes, e aceitar a graça de Deus, e fazer a vontade de Deus, e ficarmos felizes por termos um Deus misericordioso, amoroso, e que ama a todos, e que dá a oportunidade a todos, de amá-lo de volta. Partindo para a terceira etapa da Lécte Divina, a oração. Rezemos a Deus, apresentando o Senhor, todos os nossos orgulhos, vaidade, arrogância, soberbos, todas as nossas vanglórias, de querer, e de ser, e de achar, e de subjugar, e de condenar os outros, de achar que é dono daquilo que não é dono. Peçamos perdão, então, ao Senhor, por todas essas coisas, e peçamos ao Senhor o dom da humildade, da simplicidade, a graça de querer ser o menor, a graça de querer ser o simples, a graça de simplesmente obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor, nós te pedimos a graça do teu Espírito Santo, Sobretudo, o Espírito de humildade. Conceda-nos, nós te pedimos. Não queremos ser donos do céu, mas queremos ser participantes do céu, e queremos aceitar a tua santa vontade em levar todos os nossos irmãos para estarmos juntos no céu. Um dia, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo, como o Senhor merece ser amado. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.